A Secretaria da Saúde prorrogou por mais uma semana a vacinação contra a gripe no Estado. A campanha nacional terminou hoje. O Rio Grande do Sul ultrapassou a meta de imunizar 80% da população que faz parte dos grupos prioritários. Mesmo assim, a orientação da Secretaria é para que os municípios continuem vacinando. Municípios que não atingiram a meta receberão a indicação de utilizar os estoques remanescentes de vacinas para seguir imunizando os grupos de pessoas mais vulneráveis ao vírus influenza, como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças entre 6 meses e 5 anos. Os demais municípios, nós vamos sugerir a eles que abram a partir da semana que vem a vacinação para os professores e para os policiais civis e militares. O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Saúde indica uma redução na velocidade de transmissão do vírus da gripe. O número de óbitos também estabilizou. Até o momento foram confirmados 338 casos de internação hospitalar por H1N1 e 60 óbitos provocados pelo vírus.